Parece que cê sente cheio de bebida de novo Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular E tempo canta, onde você tá? Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o foda se cê segue cedo Por quê? A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o foda se cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Normal Quando tocando o seu nome eu mudo de assunto Respondo Ignorante Não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo De por quê? Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? E eu não sei responder Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Ele só sabe em ver As brigas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca deu E a rasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca deu E a rasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular E vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo Porque eu não sei responder Por que que acabou? Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tom que eu levo Ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca teve E a rasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca teve E a rasteira quem deu foi você Você sabe quanto assim? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Uma ou duas focas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo adeus Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve tudo que tem em uma discussão Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí compensou me largar Cadê suas amizades Dos seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu foi反ar Cadê o melhor que eu que você armou Cadê o melhor que eu que você armou Cadê o melhor que eu que você armou Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem? Cadê? Cadê suas amizades Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Eu quero ouvir vocês Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou E quem foi largado Não espera Eu sei que minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu travou o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ficar com quem você quiser não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber Me preocupo Me preocupo E apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje Mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes eu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém Não tá aqui Eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro e vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje Mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém Você nota que eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro e vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu? 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 que você arrumou Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem aí? Cadê? Cadê suas amizades? Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Eu quero ouvir você Cadê? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Você deu Foi mal Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou, não achou Agora não chega mais nenhuma notificação Sua Te bloqueei Então, virtualmente, eu não te amo mais Mas só pra perguntar Onde é que bloqueia a saudade? Que eu, que eu tô sentindo, que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração fosse um celular Se entende Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer Onde é que bloqueia a saudade? Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração fosse um celular Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer Te querer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Seis Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda 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 Maravilha Já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um tris Mas o Inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim Não promete pra mim O que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o Inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz O Inga vai ser o que ela sempre quis O Inga vai ser o que ela sempre quis Você vive me procurando nele Hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para o outro vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Doça de cabelo Doça de cabelo Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Doça de cabelo Pelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para o outro vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Doça de cabelo Pelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Doça de cabelo Pelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa No seu acabente terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Alô, bebê Oi, bebê Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você De novo Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Oh, se deu falta Assim, 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 ó Alô, e aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa Você eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, bebê Oi, bebê Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Vai, meu sancone Coquinha Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê Bebe Bebe, deu falta de você Vem geral Alô, bebê Bebe Bebe, se deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô Um dia me perguntaram, será que eu sou pra realizar? Eu tenho vários, mas no momento, o maior deles é sem você Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo É o mesmo que sobrar Depois que quem do dedo me desculpe, essa voz toca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocando água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocando água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpe essa voz toca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocando água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocando água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocando água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Todo mundo tem Aquela pessoa tem Lógico que tem Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Da portaria Do meu coração Já tem seu nome Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Não adianta Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Na portaria Do meu coração Já tem seu nome Todo mundo Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Na portaria Do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Sabe aquela menina Sentada ali Com o olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Pensei que agora Ela deve tá Olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente E o passado Conversando de um assunto Ela já sabe Qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Não foi puro Tris Mas o incapaz De ser o que ela Sempre quis Faz ela feliz E sabe aquela menina Sentada ali Com o olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Daquela mulher Eu sei que agora Ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Tão sem graça Vendo o presente E o passado Conversando de um assunto Ela já sabe Qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Não foi puro Tris Mas o incapaz De ser o que ela Sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Não foi puro Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi puro Tris Mas o incapaz De ser o que ela Sempre quis Faz ela feliz Oh 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 4 horas da manhã Da online a 20 minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu online nunca vai perder esse bebê Se me manda um traí Eu respondo Doce que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um samiz Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um traí Eu respondo Doce que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo meu juiz Já começa a terminar Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu conseguir as regras do jogo Seu online nunca vai perder meu espemento Ouço Se me manda um traí Eu mesmo Doce que é que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo meu juiz E a conversa termina, na minha cama ou na sua Se me mandou, tá aí, eu mesmo Tô sim, o que cê tá fazendo, eu tava aqui te esquecendo Aí se me mandou sorriso, já era todo mês E a conversa termina, na minha cama ou na sua Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim E tá como dó, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa E a pessoa quer brincar com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Assim Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Mas eu vou te falar Não quer isso pra mim, não vou viver assim E tá como dó, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o que, seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que, o que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o que, seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que, o que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o que, seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que, o que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o que, seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que, o que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Encontrei Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi Cometi A loucura De nossas fotos Cometi 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 Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa historia Que eu não sei se eu caso ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Me diz por que Tá estragando tudo com esse assunto agora Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensa bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô lá com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Um dia me perguntaram Se ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é sem você Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimando o dedo Me desculpa essa voz roca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar Ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na nossa frente Eu descia do salto e olhava pro alto E esse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpa essa voz roca É que eu chorei a noite toda É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar Ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço Toma uma Só paro na segunda Abridor de garrafa No chaveiro Camisa de time Chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá dada Largada pro fim de semana Se quer companhia Pra beber Me chama Sabe Cerveja gelada Eu amo Não gosto Eu amo Sabe Puta é Eu amo Não gosto Eu amo Sabe Cerveja gelada Levada Tringado Eu amo Não gosto Eu amo Sabe Puta é A equivalência Eu amo Eu amo Sabe Eu amo Não gosto, eu amo A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço tomar uma safada ou na segunda Avidor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo, tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá na balagada pro fim de semana Se quer companhia pra beber me chama Vem, vem, vem Sabe cerveja gelada, levada Brincada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe boteco barato, lotado, bombado Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe cerveja gelada, levada Brincada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe boteco barato, lotado Bombado, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe boteco barato, lotado, bombado Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Ela é um pedido de casamento Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa De pijama ou maquiada, desbocado ou educado De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito O que há de bom nas outras você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo Põe tudo na mala Não esquece De nada Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras você tem vez e sem Meu coração tá pronto Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Oi, tudo bem? Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Aureo 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 Jungle Legenda Adriana Zanotto Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle